Tem que ser maior de idade, tem que jogar com responsabilidade, entendeu? E é muito fácil também de fazer os depósitos. E posso dar uma dica? Posso dar uma dica? Não sei se a Blazer vai gostar da minha dica, mas, mano, você colocou um dinheiro, fez o dobro, deixa hoje quieto. Volta amanhã. Amanhã você volta, né? Saga o seu dinheiro, fica de boa, para de ser doido, caralho. Essa é jogar com responsabilidade. Por isso que a gente sempre fala, joga com responsabilidade, você precisa ser maior de 18 anos pra jogar. Pra fazer o depósito é muito simples, aceita cartão de crédito, aceita também... Pix. Pix. PED também, aceita tudo. E não vai cobrar nem 10 segundos do seu tempo. É isso. Então é isso, rapaziada. Com esse blazer. Com o link na descrição, IKR Code na tela e mítico. Olha o que ainda está com a gente aqui. A galera não... Isso aí. É pesado pra caralho, filho. É o maior trampo pra levar isso pra lá, hein, mano? Na moral, mano, o que a gente sofreu? A gente, assim, eu falo num todo, né? Mas quem sofreu mais foi o pessoal da produção. Pra, mano, transportar esse trambolho. Mas é o trambolho mais lindo, mano. Quantos que pesa isso aí, rapaziada? Mano, aqui... 20 quilos. Sim. Mano, isso aqui... É bonito. É, tipo assim, pra mim, é a taça mais bonita do futebol. Seu cu mais que a Champions? Muito mais. Eu acho ela muito mais bonita. Ó, então, tudo bem. Se a opinião é sua, tudo bem. Eu aceito. Qual que você acha a mais bonita? Pra mim, eu acho essa aqui mais bonita do que a da Copa do Mundo, mano. Eu acho do Paulistão. Ah, do Paulistão, lógico. Uma que é bem bonita, mano, é a do Copa do Nordeste. Ó. Mas ela é bem inspirada na Champions League. Mas essa aqui, pra mim, é a mais original, é uma das mais bonitas, mano. Não, essa é muito bonita, cara. Por ter esse lance de ser de madeira e cada ano, querendo ou não, ó, ela vai aumentando porque ela vai colocando as plaquinhas. Inclusive, já tá faltando a plaquinha do Palmeiras aqui, ó, que o Palmeiras foi bicampeão. Vamos ter que falar disso. Tá faltando uma plaquinha aqui e aí, por exemplo, colocou a do campeão de 2021, colocou a do campeão de 2022, acabou o espaço. Aí eles vão e aumentam. Tipo assim, quando começou a Libertadores, a taça era, tipo, aqui, ó. Tá ligado? Uhum. Aí foi aumentando com o tempo. Que foda, mano. E aí isso é muito louco, tá ligado? Então vai ficar um trambolhão aí? Aqui, ó, uma história que foi construída. Tipo, ó, 1960, Clube Atlético Penharol, que é inclusive tudo onde a gente tava. 61, Penharol, 62, Santos, 63, Santos, aí 64, Nacional. Caralho, Nacional ganhou uma... Não, Independente, não é o Nacional. Mano, como que devia ser o futebol nos anos 60, hein, irmão? Os caras jogando de meia, mano. Mano, era um outro... Era uma outra pegada, mano. Era uma outra pegada, mas, mano... Anos 60, viado. Os caras jogavam descalço, mano. Tinha o Pelé, né, viado? O Pelé, ele foi de quantos anos? O Pelé foi de quantos anos? Pelé com Pelé. O Pelé, ele jogou de que ano até que ano, Junge? Mano, não sei de que ano até que ano, tá ligado? Não sei. Pô, vai ficar esse trambolho aqui na nossa aqui. Mano, é só pra você ter noção do tamanho. Deixa aqui na nossa frente. Tá suave aqui, né, viado? Mano, se eu colocar na ponta da mesa, atrapalha muito? Atrapalha, né? Vou colocar ela no chão. Essa porra no chão aí, mano. E aqui? Ué, vai tirar. Me tampa, né? Nada me tampa, viado. Nem Saturno me tampa. Mano, e isso? Aí dá só uma beirola. Rapaziada... Sobra um resfígio da sua teta aqui. Sobra o quê? Um resfígio da sua teta aqui, ó. Lógico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho